Mano, Gustavo é o melhor player, velho. Quem? Vou de Gustavo, velho. Gustavo não tem qualquer player. Gustavo. O Ledison, o Ledison chama Gustavo, velho. Por que, mano? Gumaine, mina do Gustavo, velho. Traduz de inglês. Meu, que péssimo, mano. Gumaine, mina do Gustavo. Ah, velho. Ô, eu queria ter um amigo chamado Gustavo, daí a namorada dele ia me chamar de Gumaine. Ah, eu não sei, você deu, mano. Ah, botou esse com o meu primo. Não vai teleportar. Vou fazer isso com o Rodrigo Byte, velho. Vou fazer isso com o Alphario FX. Ah, 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 ah. Olha isso, velho. Ah, me respeita, Drone. Não. Eu sou o cara das assistências. O Drone não me respeita, cara. Lá veio o Ronaldinho que domina a bola. Olha isso, o Drone não me respeitando, velho. O Drone não me respeita, mano. É impressionante. Não dá pra jogar, velho. É impossível. Não dá, não dá. Que maldito! Nossa, que balinha! Meu Deus! Eles tão... Eles tão lá no... Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado. Que? Nossa, eu tô tomando bala ainda, velho. Que balinha que eu dei no cano, mano. Meu Deus. Tchau. Ah, eu falei da licença, cara. Que? Que? Ah, meu Deus. Puta que ô pariu, velho. Fala, eu falei da licença, velho. Que bomba aqui. Que bomba aqui. Que bomba aqui. Que bomba aqui. Fala. 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 Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu já terminei minha challenge. Eu já terminei minha challenge. Eu sou o melhor que eu usar. Eu estou só no Brasil. Olha! Eu sou muito bom nesse jogo. 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 Ob-4 eliminado. A missão de família é sucesso. É, o Tadeu... Resolveu parar de tomar? Vou dar um salve da mãe, velho. Pô, você é mó verde, Tadeu, na moral. Você é mó verde, cara. Você é o verde. Seu merda. Seu merda. Merda. Seu merda. Que belo preto. Isso aí, isso aí. Branca. A cá e ae. Isso aí meio, isso aí meio. O negócio é isso, cuidado, cara. Meu Deus, Luiz. Tem que tomar cuidado com os caras atrás, mano. Ô, está muito... O que? Eu morri. Eu morri. Eu morri. Aaaaaaah! Meu Deus, eu sou muito péssimo, velho. É mesmo? Victor, você está no relacionamento abusivo com a cachaça? Isso aqui é mais péssimo. T pascação. No outro lugar. Vai, vai. Não vai, não vai, não vai, não vai... Não vai porque não é mais péssimo. Não vai, vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Eu não ouviu. Eu não vou. Se você permanecer nessa zona, você será detectado por hospitais. De boa aí, velho. Vai, para, para. Eu não quero morrer, velho. Os caras estão aqui. Vamos sair, vamos sair, vamos sair, vamos sair. Bora, desgraça. Ah, você não saiu comigo. Oh, você saiu. Oh, meu Deus. Uh, acertei um tiro. Acho que eu dou um nele. Tá meadaço o Buck, velho. Ele tá lá embaixo. Aí nesse corredor. Tava por aí. Meadaço, meadaço. Meio, vai dar merda. Ele tá aí, ele tá aí. Vai na pé. Eu vou ficar jogando essa... Ah, porra. O que é? Melhor oportunidade, velho. Você tem que ter sim que eu tinha eliminação aqui. Mano, eu tô desbotado, velho. Você não viu a cabecinha dele? Ele tá ali. Que isso? A Twitch tá atrás. Eu sou a Twitch. Eu sou a Twitch? Eu sou a Twitch. Cadê esse cara, mano? Olha o dano desse Twitch aqui, velho. Eu vou descer na câmera, porque eu tô puro. O cara vai cair no meu negócio. Uau! Me errei. Acabou aí? Não. Acabou. Acabou aí. O cara vai cair. Olhe, catão, olha. Caralho. Cadê esse cara, velho? Tá prolan, hein? Ele tá... Ele tá embaixo, ele tá embaixo. Meu Deus. Meu Deus. Oh, tá ali no corpo do cara, né? Dá pra ele fazer rapel na defesa? Carta. Que massa, velho. Você viu que é muito ruim, mano? Eu recuto você Sai Meu Deus Meu Deus Esse cara não vai ganhar ainda Se fez com 10 de vida Se fez com 10 de vida Nossa Vai, vai, vai Ah, 4 eliminados Mission successful Closed love Não quero ficar Não quero ficar bom Não quero ficar mal Que 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 Isso eu achei que era fila da puta, velho ai, desgraçado mó, 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 ó, Egyptian cê é mó clas, clas, clas clas eu fiquei em choque eu fiquei em choque eu fiquei em fundo Não, que daçudinho aqui, que do meu papo? Você é tiro na em mim, cara. Pera aí, por que você não mata ele? Você tá achando que você é quem pra tiro na em mim? Pô, eu tava... Ah, mano, eu não consigo jogar de ela porque eu consigo mimar quando eu pego ela, velho. Que? Fala, eu nunca consegui completar um round de gelo, velho. Que beleza! Pô, esse cara tá um saco, velho. Olha aí. Que negócio, velho? Que negócio, velho? É, me pergou. Mano... Que dê por causa? Por que que ela não pegou no negócio, velho? Que? Por que ela não pegou no negócio, velho? E depois te pago lança? E depois te pago o pé? Ah, nossa! Ah, não, esse mapa não. Aí tem como desistir, tem desistência. Meu Deus, para de chorar. Verde, velho. Como assim verde, cara? Mano, você é verde, né? Não, não, você é muito verde. Papai, Smurf, tá ligado? Não tem outro não. Smurf é azul, seu retardado. Mas eu sou downclone. Meu Deus, mano. O cara não consegue nem zoar direito, velho. Ah, não é possível, Tadeu. Eu sou downclone, velho. Meu Deus, cara. É igual um Smurf. Ah, eu não acredito que eu fiz isso, velho. Não é possível, mano. Quer dizer, eu sou downclone. Eu sou downclone. Meu Deus, é fake, é fake, é fake. O cara tá num paro na lei de... Tipo assim, três desodorantes, velho. Um toquinho pareu. Pô, pior que eu tô sobrefeito de zoada mesmo. E aqui tá bom curso de paia na boca, então... Ah, não, moral, o cara vai de bem... Tela... 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 A CIDADE NO BRASIL O céu beat é muito da hora, mano. O... Eu dou um... Eu dou um... É muito da hora, mano. Olha os caras. Eu vou minha kill, velho. Meu Deus. Eu vou minha kill. Eu vou minha kill. Ah, pega aqui. Eu vou que nem, mano. Moleque, papou muito, minha kill, velho. Eu papou muito na cara do pau, velho. Eu tô shit. Você já bateu da janela, é isso? Cara, deve ser tudo prata, velho. Prata lá. Já bateu da janela, velho. Se você permanece na sua zona, você vai ser detectado por Hassel. Você vai ser spotado. Eu não sei. A mina com defuse, bateu o cara lá fora, que tá na janela. Cara, esse é Deus, Tadeu. É o melhor prêmio do Brasil, hein? É o melhor prêmio. É o bichão mesmo, hein, doido. Mas é MVP, mano. É MVP do país, velho. Ah, nem por dentro. Defuse tá aqui com nós. Tá onde? Onde ele tá, velho? Tá no PC, tá no PC, tá no PC. Tá no PC. Tá no PC. Tá lá fora. Tá lá fora. Tá lá fora. Tá aqui, atrás da bancada. Que feia da porra. Se liga na kill. Se liga na kill mais bonito do Brasil, mano. Ah, jura que você nem deixou eu morrer, velho? Quase? Você fez? Juro. Eu fiz de propósito, mano. Meu Deus, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.